Já sabe o que fazer? Capitão Tubarão do Navio Pira Sou Capitão Tubarão do Navio Salvador! Vamos nessa, só pra duas! Prepara! Um, dois, um, dois, três, quatro, quatro! Oh, 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 oh Maradilha, Salvador! Mais uma, Salvador! Pega água tomando ali ó, água tomando! Aí, água! Água, aí, aí! Cuidado! Segura aí! Tá todo mundo bem aí? Tá todo mundo bem aí? É isso que importa! É isso que importa! Tá todo mundo bem aí?